O que eu mais gostei mesmo foi o banheiro e um dia eu vou ter isso aqui na minha casa. A televisãozinha ali, esse chuveiro que é gênio, ali o banheiro, uma pia, olha o chuveiro Que bom, Cecília depois do treino é perfeito. Acho que eu quero morar aqui no Chile durante um ano.